Desvendando os segredos de cura da candidíase e também dos sintomas causados pelo crescimento de fungos é chamado de síndrome fúngica. É este o conteúdo que nós iniciamos agora com tudo para você chegar muito mais pronta no dia 19 de março. Talvez você não saiba, dia 19 de março eu vou entregar para você um conteúdo completo para você compreender os seus sintomas e saber porque até agora você não conseguiu resolver isso. E antes disso eu vou entrar aqui durante todas as manhãs às sete e meia da manhã junto com bem nutridas. Quem são as bem nutridas? As bem nutridas são as mulheres que aplicaram o passo a passo do método e estão aqui abertas a compartilhar para vocês, com vocês, os segredos aí do tratamento. Por que para elas deu certo tão rápido? Por que para você ainda não deu? O que elas estão fazendo? Qual é a minúncia ali do negócio? Então é esse o convite que eu quero fazer para você hoje participar e estar aqui comigo às sete e meia da manhã. Faça esse esforço. Fica ali todos os dias com esse foco em resolver, em fazer dar certo, em colocar a sua vida num nível ótimo e não num nível mais ou menos que eu arrisco dizer que você ainda nesse primeiro semestre de 2023, ainda em abril, vai ter resultados incríveis. Agora, quem fica só reclamando, tomando as medicações de repetição, fazendo tudo igual todos os dias, você sabe qual é o resultado disso, não é mesmo? Acredito que você sabe e por isso que você está aqui comigo. Então, mulheres, vou esperar a Camila entrar. Camila, manda um oi aqui nos comentários para eu saber que você está ao vivo. A Camila é a bem-nutrida de número um aqui desse mês de março, que vai contribuir com a vida de vocês e também com a minha, porque sempre é energizante. Eu falo, lógico, com as bem-nutridas do método, né? Todos os dias lá pela plataforma. Mas entrar aqui ao vivo e saber detalhes do que está acontecendo, o que aconteceu na vida antes mesmo de começar o tratamento e como tudo aconteceu, é muito energizante. Vocês vão entender por que quando vocês escutarem aqui a história dela. Deixa eu esperar a Camila entrar e aí a gente já começa. E bem-nutridas, eu chamo todos vocês de bem-nutridas, independente de vocês estão em tratamento ou não. Então, para quem ainda não está cadastrada para o dia 19, quando eu coloco qualquer material aqui no feed, no Instagram ou também nos posts, nos vídeos ou até mesmo nos stories, eu coloco para vocês se cadastrarem e entrarem num grupo, porque nesse grupo vai ser disponibilizado logo, acredito que nessa semana ainda, um livro gratuito para vocês chamado Explicando a Síndrome Fúngica, Explicando a Síndrome Fúngica, que foi o primeiro livro que eu escrevi antes mesmo de 2000, era comecinho de 2020, um pouco antes eu já tinha esse projeto e atendi em consultório, enfim, não sei se vocês sabem, acompanham um pouco a minha jornada no Instagram. Eu sempre produzi conteúdo, desde 2015 eu estou aqui, mas eu tinha esse objetivo de mostrar o Explicando a Síndrome Fúngica para mais pessoas, porque quase não se falava sobre isso aqui na internet. Só a professora Denise Carreiro que falava sobre isso, que foi com ela que eu tive o meu despertar em 2008. E aí eu escrevi esse livro gratuito e disponibilizei na internet esse livro e eu vou entregar para vocês de presente o livro Explicando a Síndrome Fúngica, que ele é gratuito, pelos grupos de quem vai participar no dia 19. Então dia 19, às 19 horas é quando a gente vai ter a nossa aula, o nosso encontro ao vivo, eu vou fazer um evento mesmo, estou contratando vídeo, vai fazer uma coisa bem legal para vocês. E para vocês receberem os materiais do dia 19, vocês precisam estar no grupo. Então esse grupo é quando vocês se cadastram, que eu mando uma mensagem para vocês por direct, e aí vocês colocam o e-mail, enfim, e aí vocês participam desse grupo, tá bem? Se você não conseguiu participar ainda, fica tranquila, que ainda dá tempo. Deixa eu colocar a Camila aqui para a gente começar. A Camila quer terminar? Eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Eu olho os comentários para a gente interagir um pouco mais. Bom dia, Sheila. Bom dia, Camila Maravilhosa. Seja bem-vinda. Obrigada, viu, pelo tempo. Obrigada. Bom dia a você, bom dia a todos que estão participando, bom dia a Benjotílias que já conhecem o nosso programa. Bom dia a todos que estão aqui, dedicando um tempinho para conhecer mais, né? Tem tempo aí, eu agradeço por você se dedicar a esse tempo aí, abrir mão de estar com o seu filho. É filho ou filha? Filha. É uma princesa. Mas uma princesa filha para estar com o nosso filho muito abençoada. Agradeço de coração, viu? Eu que agradeço, primeiramente, a Deus e, segundamente, você. Ele que me colocou você no meu caminho, porque eu estava num estágio muito crítico já da minha doença, né? Tipo, e há muito tempo que eu não sabia o que fazer. E sempre pedindo a Deus, meu Deus, meu Deus, eu não aguento mais, não aguento mais. E um certo dia encontrei você no YouTube e foi o começo de tudo. Que bênção. A gente hoje vai saber detalhes disso. Camila, para a gente começar, me fala de onde você fala, qual o seu estado, sua idade. Eu sou de Maceió, Alagoas. Tenho 37 anos. Adoro Maceió. Já fui de Maceió duas vezes. Não, dá um. E agora, compartilha com a gente, por gentileza, quando que você percebeu que tinha alguma coisa de errado acontecendo no seu corpo? Quando você percebeu os primeiros sintomas, os sinais, quais eles eram? Se você puder contar em detalhes para a gente. Chega a partir dos meus 17, 18 anos, que eu comecei, né? Ter as crises de cândida e crises alérgicas. E eu não sabia o motivo. Não sabia. Fui para dermatologista, fui para clínico, fui para ginecologista e fez exames. E sempre procurava um jeito e outro, mas nunca resolvia. Usava medicação, não servia na hora. Depois, tudo voltava. E sempre voltava pior, muito pior. E sempre foi uma busca da cura e sem eu saber por onde começar. E muito difícil, porque ninguém conhecia. Até então, a síndrome foi de que eu não sabia os motivos por que eu estava passando por aquilo. E eu também não sabia. E ficava no meio de um desespero. Perdida, porque eu não sabia por onde começar. Onde procurar a solução. E horrível, a gente se sentia assim. E nesse momento, Camila, qual que você se recorda que mais te incomodava? Ou que foi o último pingo de gota do balde que transbordou? Se você puder falar um pouco mais. Assim, sempre o maior que me incomodou mais sempre foi a cándida. As crises de cándida, né? Muito recorrente, muito recorrente. Tipo, mais de duas vezes no mês. E todo mês eu tinha, todo mês eu tinha. E eu não sabia como me alimentar. E tipo, a gente foi criada por pessoas que não sabiam, né? Eu nos alimentava de uma forma tradicional, de uma forma normal. E a vida toda eu nunca fui bem nutrida. Minha mãe não tinha culpa também, que ela também passou pra mim o que ela tinha já o conhecimento dos pais dela. E cada vez que vinham as crises, cada vez que vinham as crises, vinham pior. A minha pele também começou com as crises e coçava muito. E muita crise de cándida. E não tinha uma vida sexual assim ativa. Porque quando eu tava com as crises, eu não tinha cabeça pra nada. Porque coçava, ardia. E aquele corrigimento horrível. E muito ruim, muito ruim. E pra não saber como me alimentar, eu saía tirando tudo. Eu imaginava que fazia mal. E não colocava as coisas que faziam bem, né? E em decorrência disso, só foi cada vez piorando. Piorando, piorando. E eu vou ao médico. O médico dizia, ó. Passava os exames. Fazia os exames. Sempre dava cándida. Sempre cándida. Tomava remédio. Pomada. Remédio de novo. Mais pomada. Antibiótico. E nada melhorava. Tipo, isso era um paliativo. E sempre de novo. Sempre de novo. Aí chegou no auge que não era só a cándida. Era infecção urinária também. E incomodava demais. Aí depois comecei com uns problemas no estômago. Barriga inchada. Muitos gases. Má digestão. Tinha horas que eu comia e corria pro banheiro pra vomitar. Porque eu não conseguia fazer digestão. E era muito ruim. Muito ruim. Porque eu me sentia horrível. Eu não sabia por onde começar pra resolver meu problema. E me sentia a pessoa mais horrível do mundo, né? Porque ninguém conseguia me ajudar. O médico chegava e dizia assim. Ah, isso é normal. Isso é normal. Toda mulher tem. E mude os tipos de calcinha. Sentiu que bem quando eu tomar banho. Use calcinha de algodão. Não fica com calcinha molhada. Mas nada disso. Resolvia. Fazia uma coisa. Fazia outra. E nada resolvia. E Camila, você lembra por quanto tempo você persistiu das medicações? Por muito tempo, Sheila. Por muito tempo. Até agora há pouco. Antes de eu entrar no método. Foi o auge, né? Porque eu já tava semanalmente. Já não ia mais no médico. Já queria aquele vínculo com o farmacêutico. Ele já sabia. O que eu precisava era lá. Era fluconazol. Era intraconazol. Era fumada vaginal. E usava durante sete dias. E depois de sete dias já não tava funcionando. Passei pra outra que já era três dias. Que era mais forte. E comecei nos antibióticos. Aí eu vim perceber que piorou agora. Esses dois últimos anos, né? Porque ficou cada vez mais forte. Como eu tirei o refrigerante da minha vida faz mais de dez anos. Eu senti que deu uma melhorada na infecção urinária. Mas as crises de cânida aí é minha pele. Sempre com a coceira. Sempre com a mancha. Sempre com a crise alérgica. E o que me incomodava mais, mais assim, no todo. Eram as crises de cânidas. Que eram horríveis. Horríveis, horríveis. Tinha dias que eu não conseguia colocar uma calcinha. Porque me incomodava. Coçava. Pra trabalhar. Horrível. O dia todo eu ia ser trabalhando. Pra ter relações em casa. Era horrível, horrível. Porque eu não tava vivendo. Eu tava sobrevivendo, né? E Camila, hoje, claro. Você já está numa outra fase, né? A gente já vai falar sobre a parte boa. Só que antes de chegar nessa parte boa. Com certeza, tudo isso que veio acontecendo. Impactou vários momentos da sua vida. Você consegue mensurar o quanto que isso atrapalhou esses últimos anos? Ah, atrapalhou muito. Atrapalhou muito. Porque tanto no relacionamento como na minha vida, assim, no dia a dia, atrapalhava muito. Porque eu não tinha forças pra acordar de manhã. Eu não tinha libido. Eu não tinha alegria de estar vivendo. Porque eu ficava o tempo todo pensando. Meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Por que isso tá acontecendo comigo? Eu tinha todas as atitudes de melhorar. Só que eu não sabia o caminho certo. E era horrível. Porque estraga o relacionamento com o marido. Estraga com outras pessoas. Porque você não tá de bom humor. Você só pensa na doença. Você tá naquela situação de tristeza. Que você não sabe por onde ir. E pra resolver seu problema, impacta muito na sua vida. Porque você fica aquela pessoa doente. Sem exposição. Inchada. Tipo, você fica se comparando com outras pessoas que estão de bem com a vida. Que tem um corpo bonito. Que estão com a barriguinha sequinha. Tudo bem, assim. E você se sente mal. Porque você... Mesmo não querendo você, uma hora que você se compara com pessoas que aparentemente, assim, pelo menos por fora, tá bem. E você não sente que tá bem. E você sabe que não tá bem. E não sabe por onde começar a melhorar, né. Impactou muito na família. E chegou no auge que eu já com as crises de muito gás, muita dor do estômago. E às vezes não consegui ir pro banheiro presa. E às vezes até o vômito, né. Eu induzi o vômito porque eu não conseguia de jeito nenhum fazer digestão. E chegou um tempo que a minha irmã ficava muito preocupada, minhas sobrinhas. Ela pensava até que eu tinha uma doença, assim, no estômago, alguma coisa. Porque eu refletia em tudo. A minha irmã, você deve estar com câncer, com a doença. Porque isso não é normal você estar desse jeito. Sendo que já era assim, não me fungi. Porque eu tomando conta do meu corpo, eu não tinha exposição pra nada. Eu não tinha. Eu, tipo, me arrastava. Tentava de todas as formas, tipo, ter o libido. Ter vontade de fazer uma caminhada, de fazer um exercício, de fazer alguma coisa. Sempre se arrastando. Porque não era a vida. Você tá vivendo assim, ó, Lírio. Muito ruim. E, Camila, isso postergou em algo a maternidade? Porque agora você tá com a bebezinha, você tá numa outra fase, né. Em um outro momento da vida. Você sente que... Por que eu tô perguntando isso? Porque tem muitas mulheres que me mandam mensagem aqui. Que são mulheres que algumas já têm filhos e outras pretendem ser mães. E elas questionam, elas falam assim, ah, mas eu posso engravidar com quatro? Eu falo, olha, eu consegui engravidar. Você até consegue, né. Mas isso vai prejudicar muita coisa. A felicidade de estar grávida, né. Curtir o momento. E também a nutrição sua e do bebezinho. Você sentiu que isso atrapalhou alguma coisa na sua preparação pra maternidade? Sim, atrapalhou, atrapalhou e muito. Porque eu tava no estado desnutrida. E a minha vida toda, eu, desde então, quando eu percebi que tinha um problema de endometriose, era anticoncepcional o tempo todo. Porque teve um tempo que a minha menstruação não tinha, não era regulada. E vinha demais. Eu, o tempo todo, tomando anticoncepcional. E eu sentia que não fazia bem. Aí, já nessa consequência de mais de 10 anos de anticoncepcional, eu decidi parar, né. Pra fazer os exames, retomar assim, pra ver um método melhor. Aí, nesse mês que eu parei, assim, anticoncepcional pra fazer os exames, foi exatamente quando eu engravidei. Já que eu engravidei e não esperava. Porque eu já tinha a minha filha mais velha no tempo. Ela tava com 13 anos. E eu não esperava engravidar de novo, né. Porque eu tava no meu segundo casamento. E não esperava que ia. E a gente tava com um ano e pouco de casado. Tipo, foi assim, muito inesperado. E influenciou muito, Sheila. Porque eu tava desnutrida. A gravidez, assim, foi muito diferente da primeira. Tanto pela minha idade, que eu já tava com 34. E eu tive que ir pra nutricionista. Porque a Chloe não ganhava peso. Muitos exames. Tava direto fazendo os exames pra ver a saúde dela. Porque ela ficou muito pequenininha. Não desenvolvia peso. E tive que ter uma alimentação, né. Pra aumentar o peso. Mas mesmo assim, com nutricionista. Eu não tava fazendo certo. Porque, tanto que eu não ganhei o peso. E eu não sabia o que comer. Por mais que ela passou a lista toda de... Do que eu tinha que fazer. Os passo a passo. Não era uma coisa, assim, completa. Que dissesse assim. Não, você vai ter que... Você vai ter que fazer isso direitinho. Não, ela só mandou eu aumentar as quantidades das comidas. E disse, ó. Você acrescenta isso, isso e isso. E eu olhei assim. Eu digo, eu não vou fazer isso. Porque eu tô vendo que não tem nada demais. Não tem nada diferenciado. Aí eu tentei um pouco... Colocar mais frutas, mais verduras. Mas foi uma gravidez, assim, meio que... Tipo, bem suada. Porque eu sentia muitas dores. Eu sentia muito enjoo. Até os sete meses de gravidez, eu tomava remédio pra enjoo. Era muitas dores. Era muito... Tipo, acho que tudo consequência de eu não estar bem nutrido. Meu corpo não tá preparado pra uma gravidez no estado que eu tava. E sem falar que a gravidez toda, as crises de Cândida. As crises de Cândida que não me deixavam em paz. E era má digestão. Era muita azia. Era muito estufamento. O refluxo era... Foi muita emoção. Tipo, foi uma fase que era pra ser uma coisa mágica. Uma fase maravilhosa. Não foi. Não foi. Foi totalmente assim. Bem dolorosa. Marcante e não de uma forma boa. Mas suada. E olha que valido. É muito importante compartilhar isso, né? Porque tem muitas mulheres que estão aqui, né? Que escutando isso, já começam a se preparar e enxergar de uma forma diferente, né? Como pode ser a maternidade. E tudo que você passou, né? Até você encontrar um caminho diferente também. Então, quem presta atenção nos detalhes, né? Da sua fala, do que você passou e tudo mais. Com certeza já consegue virar muitas chaves aí. Pra entender por que até agora não deu certo o tratamento. E agora falando de coisa boa, Camila, como é a sua virada de chave? De falar assim, bom, agora eu vou fazer algo diferente. Como que você percebeu que... Você disse que me encontrou pelo YouTube. Me conta um pouquinho desse movimento. Como que você tava pesquisando? Como é que é a vida nessa parte? Ah, foi assim. Eu tava sempre procurando algumas receitas. Alguma coisa e outra no YouTube. Alguma coisa interessante. Sempre faço algum estudo. Tipo, porque eu sou evangélica. Eu sempre faço algum estudo no YouTube, né? Aí, tipo, procurando os estudos, procurando receita. Aí já vi um vídeo seu falando sobre como limpar a língua. E falando da síndrome fústica, né? Aí eu disse, achei interessante. Você falava de, tipo, ter todo o cuidado, né? De acordar de manhã, limpar a língua. E ter cuidado no que você vai colocar primeiro no seu estômago. Aquele processo todo aí. Tipo, foi um vídeo pequeno, mas assim, me chamou a atenção. Aí, como eu curti, aí depois já vinha. Ah, curti, segui, coloquei pra receber notificação. E, consequentemente, já veio depois que eu tinha visto esse vídeo. Você começou o ciclo 21. Aí foi uma semana, né? Com os vídeos pra gente acompanhar. E você ensinando, dando as dicas. E eu me empolguei. E eu pensei assim, eu digo, poxa, que já fiz de tudo. E não deu certo. Já fiz de tudo. Já tirei alimento. Já coloquei coisas que eu não sabia que era pra colocar. Já tirei, já tomei muito medicamento. Tomarra muito antibiótico. Tomarra um eprasol. Tomarra tudo. Porque se dissesse assim, isso funciona? Eu tava usando. Aí, quando eu vi você, eu digo, meu Deus. Foi Deus que colocou. Porque eu já tentei de tudo. Não deu certo. Agora vai. Agora vai. E eu sei que vai dar certo. Pronto. E surgiu uma alegria dentro de mim. Uma esperança. Porque todos os depoimentos da Bré-Nutida. E você falando. Você estimulando. Você mostrando passo a passo. De como a gente podia fazer. Como a gente podia voltar a viver. E me deixou muito feliz. Aí eu acompanhei você a semana toda. No ciclo 21. Acompanhei. E acompanhei tudo escrito. Não deixava passar nada. E outros vídeos que você já tinha. Começava a assistir. Começava a notar. Empolgada. Empolgada. Até então. Assim. Eu só tinha comentado com a minha filha. Né? Que a Vi. Que tinha encontrado você. E tinha explicado um pouco. Como eu não sabia muito. Da síndrome fúngica. Eu. Tipo. Tava muito curiosa. E tava muito empolgada. E primeiramente feliz. Né? Porque. Caiu do céu. Assim. Né? Minha irmã. Eu digo. Meu Deus. Obrigada. Pronto. Assisti a semana toda. O ciclo 21. E aprendi muito. Anotando tudo. E absorvendo. O máximo. O máximo. O máximo. Acabei de um lado ali. Puxando. Mamãe. Mamãe. E aí. Sempre saí um pouquinho. Porque. Era um tempo que eu queria estar. Aproveitando pra mim. Pra resgatar a minha saúde. E foi aí o começo. Foi você pelo YouTube. Aí depois comecei a seguir você pelo Instagram. E. Desde então. Tipo. Foi em setembro. Acho que foi em setembro. Foi em agosto. Finalzinho de agosto. Setembro por aí. Foi o começo de tudo. Só que um pouco antes. Eu já tava tendo um pouco de cuidado maior. Assim na alimentação. Né? Eu já não tava. Eu não tava insistindo. De coisas assim. Mais industrializadas. Eu não tava comendo. Essas coisas assim. Lanchas. Esse negócio. Fast food. Eu já tava evitando. E. Tipo. Mesmo assim. Eu não tava vendo melhora. Né? Porque eu não tava nutrida. Eu não sabia o que colocar. Aí foi aí. O primeiro contato que eu tive com você. A de todas. No primeiro momento. É muito parecido. Né? Começa a cortar. Corta. 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 Tudo que pode. E o que não pode também. E aí vem a frustração. Porque o cortar não faz com que o corpo se cure. Necessariamente. Você tirar um alimento industrializado. Vai fazer com que você regenere. E aí você vai percebendo os vídeos. E como que foi a virada, Camila, pra entrar no método? Como que você se sentiu vendo os conteúdos? E quando que você falou assim, não, agora chegou a minha vez? Eu assisti, assisti, assisti os conteúdos, assisti de novo. Como desde que eu tive a Chloe em 2020, que eu parei de trabalhar logo quando começou a pandemia, né? 20 de março, eu parei de trabalhar. Aí depois que ela nasceu, eu fiquei em casa. Pedi as contas de trabalho, eu fiquei em casa. E assim, foi meio complicado. Porque eu ia em casa, só dependendo da renda do meu marido. Aí eu fiquei assim, meio que, meu Deus, eu preciso fazer isso. Eu preciso arrumar um jeito. Eu preciso fazer o método. Porque eu sei que agora vai. Aí fiquei assistindo as lives e tudo. Aí comecei a comentar com ele alguma coisa. De pouquinho, pouquinho. Só pra ele entender. Aí fui, fui, fui. Aí chegou um dia que você disse, né? Que abri as inscrições de um método 19, da nova turma. E eu fiquei totalmente feliz. Eu digo, não, eu vou ter que arrumar um jeito, como você falava. Porque você falava que, pra qualquer coisa, a gente sempre arrumava um jeito. Quantos mils e mils e mils reais a gente gastou em medicação, em médico, em exame, pra tentar se curar e não deu certo. E por que não a gente não investir? E não investir agora numa coisa que a gente sabia que ia dar certo. Aí você sempre falava, gente, vende alguma coisa que não, vende alguma coisa que não tá usando, uma televisão, uma coisa que você vê que não tá te fazendo crescer. Aí eu fiquei com isso na cabeça, eu digo, fiquei olhando assim, observando. Aí eu pensei primeiramente em vender alguma coisa pra ter dinheiro, né? Aí depois eu digo, não, vou falar com meu marido. Aí falei com ele, expliquei a situação, tudo. Ele, você quer fazer? Eu digo, quero. Quero muito, porque eu sei que se eu perder essa oportunidade, eu não vou ficar boa. E como eu tava tendo agora, já, agora esse final, antes de outubro, eu já tava tendo muitas crises, tipo, toda semana, toda semana, toda semana. Eu não tava tendo um tempo de respirar, dizer, ai, fiquei sem cama, deu uma semana. Não tava. Porque tava sendo demais, demais, demais. Já tava sem paciência, já tava sem pra nada. Eu totalmente inchada. Muito, às vezes, sem fazer desistão. Aí eu conversei com ele. Ele tá bom. Aí ele disse, não, passa no cartão e a gente vai resolvendo. Aí foi aí que ele disse, não, você quer mesmo? Eu digo, eu quero, porque eu sei que vai ser agora que eu vou ficar boa. Aí a gente entrou em acordo, tipo, ele pagou. Aí, graças a Deus, foi o começo de tudo. E o começo da minha felicidade, né? E que bem, que bem, que bem, que houve um acordo e que ele conseguiu compreender, né? O que você tava vivendo, passando. E, Camila, como que você tá se sentindo desde então? O que que você percebeu logo nas primeiras semanas? Se você pudesse quantificar, né? Como que foram os dias, como que você foi se sentindo. Isso é bem importante pra as futuras bem-nutridas percebam. Como que é o estágio, né? De você ser uma bem-nutrida. Assim, no primeiro contato, né? Você acha cipoga. Porque tudo é novo, né? Tudo é maravilhoso. Tudo é ótimo. Porque novidade, novidade que vai lhe fazer bem. Vai trazer a saúde, a sua saúde de volta. Assim, no começo foi muito bom. Tanto que eu entrei no médico, no método junto com a minha filha. Porque ela, tipo, o órgão do choque dela é a pele. Aí ela tem, né? Desidrose, tem os carocinhos. Desde três anos e pouco, quatro anos que ela tem, né? E aquela, assim, ela é aquela criança que sempre teve a imunidade baixa. Sempre ela tava com esses probleminhas na pele. Sempre uma coisinha. A gente usou com ela o método de homeopatia. Usou injeção pra aumentar a imunidade durante três meses. E nunca melhoraram. E o órgão do choque dela foi a pele, né? Aí nós duas começamos juntas, né? Começamos juntas. E compramos o que precisava. E começamos com toda vontade, né? Aí as primeiras semanas, assim, foram semanas, assim, muito interessantes. Porque é novidade. Coisas que você vê que tá surtindo efeito. Começamos a nos alimentar mais. Colocando mais nutrientes, mais frutas. Tudo assim que você indica. Foi muito bom. Porque não é difícil. Não é difícil. É possível. Não é difícil. Se você colocar na cabeça que você passou por tantos e tantos anos como eu. Porque desde os 17, 18 anos que eu passo por isso. E hoje eu tenho 37. E agora que eu vim descobrir você. E agora que eu tô correndo atrás da cura. Não é nada. O esforço que tá fazendo não é nada. Porque você for colocar na balança e pesar. Não é nada. Porque é um esforço que você tem que fazer pra sua saúde. Você não tem que incomparar com outras coisas, assim, que você faz diariamente e nem percebe o peso que é. É fácil. É possível. É uma forma que você se obriga a melhorar. Você se doa. E você tá ali prestando atenção em cada detalhe. De cada ingrediente. De cada nutriente. E você se empolga com a forma de tá fazendo. De tá fazendo com mais amor. Com mais dedicação. Que é um processo diferente. E que motiva. Cada dia você vai motivando. E cada dia mais eu fico mais curiosa. Assisto as aulas e vejo o processo. E passo pra fica. Bora fazer esse anicite. Bora fazer isso. Bora fazer aquilo. É muito bom. Do começo até agora. Eu só tenho colhido frutos. Só tenho colhido tudo de bom. E agradeço muito a você. Porque você sempre tá com a gente. Você sempre dá atenção. Sempre abraça a gente. Sempre colocando a gente pra cima. Porque, como você sempre diz. Cada passo. Cada passinho que você dá. Como é que seja pequeno. É uma vitória. A gente tem que celebrar. Aí, desde outubro que eu tô celebrando. Que a pequena coisa que eu consigo colocar no meu prato. Um ingrediente novo. Um vegetal novo. Uma fruta nova. E eu ter aquela empolgação. E saber que vai ser pro meu bem. É muito bom. É muito bom. Porque você só vai crescer. É ótimo, é ótimo, é ótimo, é ótimo, é ótimo. E, Camila, você falou uma palavra fundamental, né? Que é o amor. Então, você se dar amor. É uma das coisas mais difíceis que tem. Porque é muito mais fácil a gente doar o amor, né? No relacionamento, pros filhos. Pro trabalho. Pras outras coisas. Mas pegar esse amor e colocar na gente. Então, você mesma. Colocar esse amor em você pra se cuidar. É muito desafiador. É o passo fundamental pra que o método dê certo. É estar aberta a se amar. A trabalhar a autoestima. E você falou a palavra-chave ali. Que foi realmente colocar amor em cada coisa que você tá preparando. Tem dias que mais, tem dias que menos, né? Porque a vida não é verdade. Então, tem dia que a gente tá lá. Tem dia que a gente consegue colocar as coisas no eixo de uma forma mais leve. E, Camila, o que você sentiu melhor primeiro? O que você foi percebendo conforme você foi aplicando? Você e sua filha foram aplicando o método. O que você sentiu evoluir? Quais foram os seus resultados? Primeiramente, Sheila, foi a digestão. A digestão foi o primeiro que eu senti que já foi assim quase tipo instantâneo. Porque como eu comecei a colocar mais nutrientes e observando o meu corpo. E deixando de colocar aquilo que já tava me fazendo mal há muito tempo. Que eu não sabia que fazia mal. Foi a digestão. A digestão, os inchaços na barriga, os gases diminuíram, os inchaços. E a digestão, outra. Outra. Que eu não fazia digestão bem. Às vezes minha barriga ficava tão grande que parecia que eu tava grávida. Às vezes eu deixava de ir pra algum lugar porque a roupa não cabia. De tão grande que tava minha barriga. Parecia que eu tava grávida de três ou quatro meses. E isso me constrangia muito, me deixava muito triste. Porque eu não sabia o que tava fazendo de errado. Tinha dia que eu comia um certo alimento e não me fazia mal. Tinha outro dia que eu comia exatamente a mesma comida e tava morrendo. Com inchaço, com estufamento, com gases. E era horrível. Primeiramente foi a digestão. E agora já a pele. A pele já tá outra. Porque eu tinha muitas espinhas. Muitas espinhas. E aquelas espinhas horríveis que ficava muito grande, inflamada assim. Mais um lado do rosto. E sempre a minha pele escamando. Aquela sempre escamando a pele. O que me incomodava mais sempre foram as espinhas. Muitas espinhas e muito inflamada. Aquelas espinhas horríveis. Primeiramente a digestão. Depois as espinhas. E agora as crises de canto. Desde o começo desse mês. Do outro mês que eu parei o óleo, né? Que eu tô sentindo, me sentindo ótima, 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 ótima. Poder vestir uma roupa e não se sentir incomodada. Poder estar com meu marido e aproveitar a minha libido lá em cima. Tipo, eu mais motivada. Com mais energia quando eu acordo. E é outra vida. Só de saber que eu não vou ter que estar preocupada pra estar tomando um remédio. Ter que estar usando uma pomada. De não estar bem. De não estar com paciência pra lidar com o bebê. De lidar com as pessoas. Porque mexe com o nosso corpo todo. Aí tô vestindo ótima, ótima, ótima. Ótima. Tanto que sexta-feira, eu fui pro ginecologista. Pra ver os exames. Quando eu tinha ido pra ele. Eu tinha ido em julho, né? Do ano passado. Aí quando eu cheguei lá, ele disse assim. E aí, Camila, como é que você tá? Eu digo, doutor. Eu estou ótima. Aí ele, ótima? Ele, que bom você falar isso. Da última vez que você veio aqui, você tava mal. Eu digo, tava mal. Deus colocou um anjo no meu caminho e... Estou ótima. Graças a Deus, tô ótima. Falei de você pra ele. Falei de você pra ele. Falei do método. Falei das minhas nutridas. Ele ficou assim. Ele, que ótimo, que ótimo. Aí, mostrei você. Ele seguiu você no Instagram. Eu digo, olha, pode falar com ela. Ela é ótima. Ela é uma pessoa que presta atenção em todos os detalhes, que vai lhe dar atenção. E como ela é ginecologista, eu digo, olha, pode conversar com ela. Vocês fazem uma parceria. Porque é o futuro. Porque a gente que é mulher, que vai pro ginecologista, e ele tanto falou assim, que ele disse assim, Camila, eu tenho três passos com essas pessoas que têm essas crises e não tem como eu resolver, porque depois que passa desses três passos, eu não tenho mais o que fazer, porque as pessoas não entendem que é nutrição. É nutrição, é alimentação, é imunidade baixa. Você tem que correr atrás de se nutrir. Aí, ele ficou empolgado, né? O método dela é assim, assim, e ajuda a gente a ser bem nutrido. Ela acompanha a gente semanalmente, diariamente. A gente tem a atenção dela, tem encontros semanalmente. Ela é ótima. Aí, ele ficou bem empolgado, né? Pode falar com ela, ela vai lhe responder que ela é ótima. Aí, só de eu chegar no ginecologista e dizer que eu tô ótima, pra mim, já foi a melhor coisa de ter acontecido comigo, porque sempre chegava no médico assim. E aí, Camila, e aí, tô com crise, e aí, mais remédio, mais ensame. E não saía disso. E, Camila, eu senti a energia daqui, você chegando no médico e falando, tô ótima. Que benção, que sou tá muito ótima. Porque parece, né? Acho que, conforme a gente vai repetindo tantas vezes os mesmos tratamentos, falar que tá mal faz parte do discurso, né? Porque você tá mesmo mal. E você chegar lá e poder verbalizar isso e falar que você tá ótima, né? É o ápice, né? Você chegar nesse estágio é algo que talvez você nem esperava mais, né? Depois de tanto tempo indo nesse médico. Que bom celebrar isso com você. E você sentiu também uma mudança em termos de comportamento, Camila? Você percebeu alguma coisa que mudou no processo, conforme você aplicou o método? Porque você disse que você tem mais paciência com a bebezinha e tudo mais. Você sentiu uma transição? Sim, sim, sente. Porque você tá de bem com a vida, você tá ótima, você tem paciência, você tem mais amor no que você tá fazendo. Você tá mais envolvida, você tá mais entregue no que você tá fazendo. Tá mais dedicada. Porque quando você tem o que a gente tem, o problema que a gente tem, e a gente não resolve, não sabe como resolver, a gente fica frustrada. A gente fica frustrada, não tem força pra fazer nada, não tem ânimo pra fazer nada. Tudo a gente faz se arrastando. E depois que você se sente ótima, você tem estímulo de sair pra caminhar, de sair pra comprar coisa pra você, de se cuidar, de se amar. Que há muito tempo a gente não me fazia de me amar, de me enxergar bem, de dizer eita, me olhar no espelho e dizer, tô bonita, não tô com a barriga inchada. Minha barriga murchou, emagreci, tô mais sequinha, o rosto tá muito melhor, tá quase 100% e sinto, sim, diferença, só também tô com mais paciência, tô mais disposta a estar fazendo as coisas, tenho mais alegria de estar fazendo as coisas e é ótimo, 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 porque em cada dia eu me sinto melhor, cada dia eu me sinto melhor. E o processo só vai fazendo bem, 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 melhorando cada dia que passa. Só coisas boas. Se você pudesse falar pras mulheres que estão ainda vivendo o estágio que você tava lá atrás, nessa busca, insistindo lá nas medicações, se você pudesse deixar uma frase ou passar um pouco da sua experiência, do que você passou pra elas, o que você diria pra elas se estivesse aqui na sua frente? Eu diria que não desista, porque se já deu o primeiro passo e já conhece você e já sabe do método, vá em frente e corra atrás de prejuízo e arruma forma de poder começar. Se aperte, tipo, peça ajuda a alguém, marido, uma irmã, alguém que tá próximo, uma pessoa que entende a situação que você tá passando, não desista e corra atrás de prejuízo, porque se tudo que a gente já tem feito não deu resultado, uma coisa que você sabe que dá resultado, que é verdade, que é pra sua melhoria, não desista. Não desista e corra atrás, porque é o fato que é verdade e funciona, tá funcionando comigo, tá funcionando com a minha filha. E a pele dela, tipo, já senti melhor a pele dela, bem mais rápido do que a minha, né, porque eu já tenho desde 17, 18 anos já isso. E ela não, né, como ela tem agora, vai fazer 16, ela tem menos tempo do que eu. E eu já senti, né, assim, nos cotovelos dela, a diminuição das coisinhas que tinha na mão. É maravilhoso. Não desista e corra atrás de prejuízo. E, primeiramente, se ame. Se ame, pense em você, primeiramente. Porque depois disso, o resto, vem tudo atrás, atrás de você. Vem atrás. Porque a gente tem que tá bem. A gente tem que tá bem pra viver, não sobreviver. Exatamente. Exatamente. Camila, muito, muito obrigada, viu, pelo tempo, pela sua participação. E quem capturou aí, escutando desde o começo, já desvendou os segredos do que não fazer e do que fazer pra que realmente o processo dê certo. Obrigada, viu? É verdade. Eu que agradeço, Sheila, que agradeço a você e toda a sua equipe, toda a sua dedicação, seu carinho, seu amor pela gente, assim, pelo seu abraço com a gente que é diário. E que Deus já abençoe grandemente, que você continue expandindo o seu método, que Deus continue lhe dando saúde e sabedoria pra você continuar e chegar a lugares que ninguém nunca chegou, né? Um processo. Porque tem muita gente que precisa. Tem muita gente que precisa. E eu só tenho ali a agradecer. Não é porque a gente tá aqui não, porque eu já falei isso nas aulas e tudo, tanto como outras também no Bem Nutridas falam. E a gente só tem a agradecer a você, porque você é um anjo enviado por Deus na nossa vida. Porque sua maravilha, sua bênção, viu? Eu que agradeço. Obrigada, Camila. E você expande ainda mais a mensagem, né? Porque quando você compartilha a sua história e você passa com as filhas também, né? Cada vez mais a gente vai expandindo e vai passando adiante o conhecimento. E é assim que a gente vai se curando e curando os outros também. Obrigada, viu? Verdade. Verdade. E uma sementinha. Uma sementinha que você planta já é importante. Você plantou a sementinha na cabeça de alguém. Pronto. Já é o começo de tudo. Obrigada, Camila. Nada, que agradeço. Beijo. Você também. Tchau. É só fazer um pouquinho, tá? Tá. Ai, gente. Que maravilha. É sempre bom receber aqui as bem-nutridas. E eu coloquei o nome desse quadro Desvendando Segredos. Porque quando a gente escuta a história da outra pessoa, a gente consegue ver minúcias, detalhes do que o outro estava fazendo. E que você consegue enxergar aí do outro lado o que você está fazendo. E que talvez seja a mesma coisa. E por quê? Que não está dando certo. Então, vocês são mulheres inteligentes e conseguem perceber isso. E quanto antes, repetidamente, isso vai entrando na sua cabeça. E eu vou repetindo, colocando aqui histórias diferentes. Você consegue ver e falar assim, tá? Agora eu entendi. Então, esse discurso de falar assim, nossa, eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo. Isso não cola mais. Não vai colar mais. Aqui não. Porque todo dia a gente vai conversar e eu vou trazer pra você ferramenta e informação pra te mostrar que você não fez de tudo. Que o teu nível de conhecimento, ele estava aqui, você precisava desse conhecimento aqui pra você eliminar esses sintomas. Então, é isso que nós vamos trabalhar aqui juntas, tá bem? Então, mulheres, vamos seguir com tudo. Amanhã eu entro ao vivo de novo. Cada dia vai ser uma dinâmica aqui diferente. Tem dias que eu vou trazer as bem-nutridas e tem dias que eu vou trazer um conteúdo, um tema pra gente conversar e se preparar para o dia 19. O dia 19 vai ser um dia especial pra vocês, onde eu vou entregar todo um conteúdo pra realmente abrir a sua mente em relação ao tratamento que pode ser feito e você dar os primeiros passos. E na sequência, depois, eu abro a turma 21 do método, tá? A turma 21, que nós já estamos aí na 21ª. Nem eu acredito, gente, que já está na 21ª. Então, se você é novo por aqui, chegou aqui agora, sim, já tem 21 turmas aí formadas de mulheres que eliminaram os sintomas, tá bem? Então, o grupo que vocês vão fazer parte, pra quem entrar pra aula do dia 19, esse grupo, você não recebe nenhuma mensagem individual e, por enquanto, não está sendo enviado nada, tá? Porque vai ser enviado próximo da data, tá bom? Uma Lúcia, acho que é uma Lúcia que perguntou. Aí, próximo da data, você começa a receber os materiais e, como eu disse, vai receber também um livro meu, o livro Explicando a Síndrome Fúngica, que vai de presente pra vocês. Tá certo? Um grande beijo, mulheres. Vamos com tudo. Amanhã, tô de volta às 7h30 da manhã. Vamos lá! Música Obrigado.